opa bom dia bom dia meu povo bom dia meus amigos e bom dia minhas amigas aí pessoal pensa mãe pensa mãe pessoal eu tô saindo aqui do meu pt agora estamos direcionado a uma pequena grega até mococa e como vocês perceberam ali vocês ouviram dizer pensa mãe tá bom gente eu sou desse tipo ainda eu sou desse tipo tá a gente escorreu tá vendo parabéns aí pessoal vou ligar o limpado não vai ficar assim mesmo a água do sereno porque agora são sete horas e 50 minutos ok gente então pessoal é isso aí é como eu tava dizendo eu ainda sou desse tipo pensa mãe dessa pai pensa bom benção tá 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 fui criado nesse sistema e eu sou aqui vizinho da minha mãe né a gente mora praticamente em frente um ao outro né eu moro um pouquinho pra baixo tá e fita agora e você fala lá meu pai meu pai faleceu vamos fazer dois anos agora tá agora ninguém teu Rússia초 e completa dois anos meu pai faleceu e eu moro um pouquinho tá lá da casa da minha mãe eu sou o filho mais velho de cinco irmãos, eu sou o mais velho né, como todos sabem eu estou com 58 anos, eu vou te contar viu, eu acho que sou o que mais fala benção, o que mais fala é o que mais vai na casa da minha mãe eu acho todo dia, todo dia eu vou lá tomar meu café, tá bom, vou lá tomar um golinho café cedo, isso desde quando meu pai era vivo né, acostumamos, se eu não vou tomar café eu vou lá, falar benção, só se eu não estiver aí né, se eu sair mais de madrugada, se eu não tiver imposto tudo bem, mas eu estando imposto, eu estando na minha casa, se eu não for tomar café aí eu vou lá, falar benção mãe né, e ela me abençoa todos os dias, e a gente sai agora tipo, eu peguei o caminhão né, peguei o caminhão, saí da porta da minha casa né, duas casas pra cima né, eu moro assim de frente ela, mais uma casa pra baixo, bem de frente ela tem uma, e eu moro na de baixo né, então, fui lá, funcionei o caminhão, fui os dias tacógrafo, fiz uma serinha né, fui os dias tacógrafo, fico aí, fui ajeitando as coisas ali, então o caminhão ficou funcionando uns 5 minutinhos ali, antes de eu sair, antes de eu sair, eu subi com o caminhão, ela tava na porta, me olhando, eu tinha ido na casa dela, eu tinha tomado café, conversado com ela um pouquinho, e aí ela tava na porta me olhando, tá, mas beleza, enfim, enfim, eu sou desse tipo né, de respeito mútuo para os mais velhos, e eu sou daquela forma ainda, benção mãe, benção pai, e sou feliz assim, tá bom gente, mas vamos mudando de assunto, que senão o bicho pega né, tá doido, pois é pessoal, estamos aqui fazendo um vídeo aqui, saindo aqui de Poço de Caldas, nós estamos indo para a Mococa, né, e buscar uma água mineral lá, eu vou ver se eu, hoje eu filmo o carregamento, tá bom pessoal, ver se eu faço um vídeo lá do carregamento, vamos ver, se é possível né, hoje a água mineral é de copo tá, então é carregado, é paletizado, e é carregado na empilhadeira né, então, aí a empilhadeira empurra para o baú, pequeno né, são 5, 6 palets só, então a gente, a empilhadeira empurra né, o palet no caminhão, aí não é uma vez que a gente consegue fazer os vídeos lá, para ficar joia joia, tá bom meu povo, aí, estamos aqui na ponte da Vila Cruz, ó, dá nada, nem liga a seta, é macadudo, o outro ligou a seta, o outro não ligou e virou de uma vez, aí, ó, vamos vendo aqui, para nós, isso, obrigado, pera tio, não precisa ir não, foi vermelho mesmo, né, mas tá bom, enfim, vamos que vamos, vamos, estamos aí, Alex satisfeito, tranquilo, sorridente e carmo, tá bom meu povo, agora nós já estamos aqui na Avenida João Pinheiro, que dá a saída, para, o sinal, para que o sinal é vermelho, hein, não tem ninguém aqui mais, não tem ninguém aqui, o sinal está louquinho, vai lá de lá, não, esse sinal está louco, vai fazer o que, vamos respeitar, né, sinal de pedestre, não tem ninguém, o sinal com o sinaleiro, hein, ninguém apertou o sinaleiro, mas o sinal fechou, mas, enfim, vamos respeitar o sinóforo, principalmente de pedestre, vai que alguém que a gente não está vendo, né, aí o bicho pega, o bicho pega bonitinho, aqui pessoal, do lado direito, onde nós passamos aqui, ó, é, pode ter um McDonald's aqui, logo ali atrás, tem um depósito, um barracão, que é o barracão da Receita Federal, barracão da Receita Federal, esse, a sua aqui está ruim, viu, a ondulação, barracão da Receita Federal, dá dó de ver, hein, aí, aí, botou aquele apresadinho, viu, aí, ó, cada um fazendo caca maior que o outro, né, barracão da Receita Federal, então, aqui, toda mercadoria que é apreendida, aqui no sul de Minas, toda região, aqui, vem para esse depósito aqui, da Receita, tá, ó, o Sojão, meu amigo, toda receita, toda apreensão da Receita Federal, vem para ali, tá, então, é, coisas ilícitas, cigarro, contrabandos, né, drogas, eles sabem que carro, caminhão, que é pego com drogas, com cigarro, eles são presos, né, então, ali, vocês precisam ver o que tem de carreta nova, né, ônibus, preciso de ver o que tem de carretas, que são pegas com transporte ilegal, que fica ali tudo deteriorando no tempo, é, fica deteriorando, porque fica ali muito tempo, então, nossa, fica terrível, viu, eu acho que eles deviam fazer a doação logo, né, eu acho que o negócio prendeu, prendeu, tá bom, não vai ser restituído mais para o proprietário, em vez de deixar estragar, quando é ônibus, muito tempo, quando eles fazem doação para alguma prefeitura de ônibus, quando eles fazem alguma doação, é, o ônibus está já, o ônibus está já pitimbado, sabe, o ônibus está pitimbado lá, deteriorado pelo tempo, então, eu acho que eu devia fazer isso mais rápido, prendeu, o carro tá bom, pô, não vamos deixar isso aqui estragar, não, não vamos deixar estragar, não, né, vamos fazer a doação já, mas não, eles deixam aí, tá bom, meu povo, forte abraço para vocês, tudo de bom e de belo, que Deus abençoe, o dia que você estiver assistindo esse vídeo, seja um dia abençoado em sua vida, até o próximo vídeo.